Chiquititas. Eu sou Carolina, uma pescadora de sonhos. Graças a Deus, o meu mundo está cheio de pequenos milagres. Que são elas, as chiquititas. A doce e meiga Carolina está sempre por perto dessa turminha adorável. No aniversário do SBT, você vai se apaixonar. Segunda, depois de amanhã, oito da noite, estreia Chiquititas. Chiquititas. Eu sou a Tati. Os meus amigos sempre me dizem que os meus pais vão voltar para me buscar. Eles tiveram que me deixar quando eu era muito pequena. A pequena Tati procura os pais em cada estrela do céu. No aniversário do SBT, você vai se apaixonar. Segunda, depois de amanhã, oito da noite, estreia Chiquititas. Chiquititas. Agora, se você me dá licença, eu tenho muito o que estudar. Na nova novela do SBT, também tem romance. Você vai se apaixonar por essa emocionante história de amor. É pra você. É pra todos nós. Segunda, dia vinte e oito, estreia Chiquititas. É pra você. É pra todos nós. A nova novela do SBT. Você vai se apaixonar por essa turminha. No aniversário do SBT, você vai se apaixonar. Segunda, dia vinte e oito, oito da noite, estreia Chiquititas. E oito da noite.